Giovannone, você hoje faz apostas esportivas. Você tem outro trabalho, outra fonte de renda, que você associa junto com as apostas ou é 100% apostas? Não, eu tenho outra fonte de renda. Eu gosto de dizer assim, não coloque todos os ovos na mesma cesta, não é aquela frase. Eu tenho hoje um apartamento alugado, um imóvel, enfim, que está alugado. Tem outra negociação para alugar também. Mas eu sou hoje gerente administrativo financeiro, vamos dizer assim. Esse é o termo, porque a gente tem uma empresa familiar, eu, minha mãe e minhas irmãs. A gente tem uma empresa de consultoria, nada a ver com a aposta, nada a ver mesmo com a aposta. É outro ramo. Uma empresa de consultoria empresarial focada no segmento da saúde. Então hoje eu faço, a minha mãe e a minha irmã, elas são consultoras dessa empresa, atuam em loco na empresa, às vezes por videoconferência, mas são as consultoras. E eu faço a parte de back office, eu faço a parte de administrativo financeiro. Eu faço, eu cuido do administrativo da empresa, das contas. A gente tem hoje duas empresas. O nome da empresa é Grupo Giovanoni, eu levo o sobrenome. Mas dentro do Grupo Giovanoni a gente tem a Giovanoni Internacional, que é uma empresa de consultoria. E a Tepal de Treinamentos, que é uma empresa focada em treinamento e desenvolvimento de pessoas. É muito mais, eu faço foco em liderança, desenvolvimento de equipes. Então esse trabalho, elas como consultoras de outros consultores parceiros fazem. E eu fico ali na retaguarda mesmo, fazendo o administrativo dessas duas, enfim, do grupo. E também vendo planilhas na minha frente diárias, porque pela questão financeira acabo mexendo com isso. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, óbvio. Eu acho que aí tem a relação com as apostas da questão do financeiro e também de planilhar as coisas. Então já tenho o costume com isso, já. Sempre, sempre, sempre estive dentro da empresa, desde 2009, assim, na verdade. A empresa existe desde 2000, mas eu trabalhei em outros setores, em outros segmentos antes. E aí depois eu vim para a empresa, enfim, como sócio. E aí agora estou desde 2009 lá fazendo essa parte. Então atuo nessas duas frentes, assim. Muito massa, cara. Eu já tinha ouvido falar, só que eu não tinha conhecimento sobre os detalhes, né? E você consegue fazer tudo isso como? Porque você tem três filhas. Sim, tem três filhas pequenas. Como é que você organiza o seu dia a dia? Tu sabe, Sérgio, que hoje eu lembro, cara, hoje eu lembro com carinho do professor de matemática que eu tive na oitava série. Porque ele dizia, Danilo o nome dele, ele dizia para mim assim, para mim, para a turma, né? Cara, um minuto para acabar a aula, todo mundo já com a mochila na mão quase querendo ir embora na sala, né? E ele assim, ah, abra um livro de matemática na página 30. 30, 32. Esse é o tema de casa de vocês. Aí, ah, professor, pô, mandar tema aqui no último ano de aula. A gente não tem tempo. Na época de colégio, claro que tu tem tempo. Tu queria brincar, né? Tu queria fazer outras coisas, sair, se divertir. A gente não tem tempo. Daí o professor dizia para nós, o que vocês fazem da meia-noite às seis? Claro que era para nos irritar, né? Mas, e brincar com nós. O que vocês fazem da meia-noite às seis? Hoje eu lembro muito dele, porque a meia-noite às seis, não é todo esse período, obviamente, mas eu uso muito a madrugada. Então eu uso, eu sou um morcegão, assim. Eu uso muito a madrugada para fazer análise dos jogos. Sim, sim. Então assim, vejo no final de semana. Cara, final de semana eu fico muito, eu não consigo, assim, e aí eu me cobro de não estar aparecendo tanto. Eu queria aparecer mais no Instagram, assim, final de semana, mas eu não consigo porque eu estou tão exausto. E aí os meus filhos me tomam no bom sentido, porque eles querem atenção e tal. Mas de tão exausto, porque eu pego a sexta-feira de noite, eu não fico analisando, assim, eu já vi muitas frentes, assim, muitas pessoas falarem, ah, abriu a linha, pegue e analisa. Analisa dois dias antes o jogo, três. Cara, para escanteios não dá, porque abriu a linha de cantos, um dia depois já mudou. Sim. As pessoas vão pegando, mesmo com uma stake menor, elas vão pegando. E aí daqui a pouco aquela linha que mudou pode voltar àquela linha inicial, ou pode, enfim, derreter total, né, depende do lado. E então não dá. Então eu decidi fazer sempre as minhas análises um dia antes. Então sempre um dia antes dos jogos eu analiso para o dia seguinte. Então assim, early bet é nunca... Aliás, eu ia dizer que nunca fiz, não. É raríssimo, porque ontem, como eu vim para cá, hoje, ontem eu enviei três entradas para hoje e aí foram as únicas early bets que eu fiz, porque dava, tinha um limite aceitável. Mas se não, não teria como... É sempre no dia. É two day bet mesmo. Porque eu faço análise num dia anterior, deixo pronto e aí no dia seguinte eu só pego, escrevo ela, né, e mando e mando o áudio explicando. No final de semana, eu disse que é cansativo porque pego uma sexta-feira assim para analisar jogos de sábado. Cara, sábado, agora não vai ter o Brasil A e o Brasil B daqui a pouco, né. Aí vai ter só as competições que eu... Mas eu atuo muito com a Bundesliga, eu ainda analiso jogos da Bundesliga 1, da Championship, da Itália B, Itália A e aí Brasil A, Brasil B e MLS. Noruega, Suécia. Basicamente essas nove competições. Sim. Noruega, Suécia acabou, né. Brasil A e B também. Já vai me aliviar. Mas quando tinha todas as competições, cara, eu analisava mais de 50 jogos tranquilo, só no sábado. Que pra mim, eu acho que sábado é o dia que mais tem jogo, mais do que domingo ainda. Então analisava muito, muito. E assim, essa cacetada de mais de 50 jogos, eu analisava na sexta das 10 da noite, quando os pequenos dormiam, até ali sábado, 2, 3 da manhã. Cara, cansei de dormir no computador, acordava, tomava um café, tomava uma água. Tipo, acordar, né. Pra acordar de novo, pelo menos não posso fazer análise dormindo, né. Pra continuar, então assim, eu ia até umas 4, 3, 4 da manhã, direto, no final de semana, porque, né, pra conseguir analisar todos os jogos. Então, eu consigo fazer isso, mas usando a madrugada, sempre. Que é o momento que as crianças estão dormindo. Estão dormindo, que daí eu consigo, né, com calma, né, e tranquilidade. Tem alguma coisa mais que você faz, além de trabalhar na empresa familiar e apostas, tipo hobby, quando você não tá nesses dois pontos. Cara, isso... O que você faz com suas filhas, seus filhos? Isso é uma coisa que eu quero melhorar pra 2023, porque assim, eu ganhei alguns quilos aí, né, que eu não... indesejáveis. Mas por culpa total minha, obviamente, né, de não ter o regramento de fazer uma atividade física. Isso eu quero voltar a fazer. Eu jogava tênis, né, eu jogava assim, pega dois anos atrás meus, dois, três anos atrás, eu jogava tênis, eu jogava, eu corria, andava de bicicleta, eu gostava de fazer tudo isso. E era mais fininho, obviamente, fazendo tudo isso, né. Agora eu não... Agora eu também não tinha tanto filho, né, eu tinha dois filhos, né. Aí agora eu vejo... eu gosto de ver os stories do Netuno, porque eu vejo ele assim, cara, ele vê... Ah, criançado quebrando as coisas aqui em casa. É mais ou menos isso que acontece. Se eu fosse fazer... Eu não faço, mas se eu fosse fazer com eles em casa, num dia que eles estão, assim, muito agitados, numa tarde, por exemplo, cara, ia ser mais ou menos isso, né. Aí eu acabo não fazendo pra mais dar atenção com eles. Mas o que eu sinto falta é mais a questão da atividade física mesmo, voltar a fazer. Eu pretendo em 2023 fazer aí uma academia, pelo menos alguma coisa assim pra... Porque eu acho que isso também, né, é... Ajuda, ajuda nos processos, né. Exatamente. Acaba favorecendo. Ajuda, ajuda nos processos, né.